Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério Diogon Hoje eu quero falar de um dos grandes médiums que o Brasil teve. Um mineiro, um homem simples, seu nome José Arigol. Veio de uma família que o pai era muito severo. E ele desde pequeno, como eu vou te mostrar agora no filme dele, ele sofreu muito. As perturbações espirituais. A primeira manifestação. Foi crescendo com toda aquela perturbação. Chamaram padres, chamaram benzedeiras. Meus avós eram católicos, acreditavam muito que ele estava realmente influenciado com o espírito maligno, né? Que era o demônio. Então foi feita uma sessão lá que seria feio, seria hoje um exorcismo, né? Perdoando os nossos devedores. Um dia, dentro da casa dele, ele sente um homem passar. Acorda a mulher. E Fritz pede, vá ao sítio do seu pai e pegue aquele crucifixo que você encontrou. Busca o crucifixo. Com o canivete enferrujado, ele começa a fazer cirurgias mediúnicas. É a medicina espiritual. Eu vou te mostrar como ele operava com o canivete. Roda algumas cirurgias de José Arigol. E aí ele abre a porta da casa dele. Essa casa está aberta para todos os necessitados. Até que um dia, o conselho de medicina implica com ele. E ele vai para os tribunais. E ele foi condenado. José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigol, está condenado a 18 meses de detenção. O senhor José Pedro de Freitas está condenado a 18 meses de detenção. Pena ser cumprida na cadeia pública da comarca de Conselheiro Lapaete. A sessão está encerrada. Seu juiz. E o presidente Juscelino Kubitschek vai até José Arigol levar a filha dele. O fenômeno Zé Arigol chama a atenção de pessoas célebres. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, leva a filha para ser examinada pelo médium. Roberto Carlos, eu vou te mostrar. Leva seu filho Segundinho para José Arigol fazer uma cirurgia na vista de Segundinho. O Roberto, o Segundinho, duas vezes lá. O que eu me lembro do filho do Roberto Carlos é que ele tinha um problema de uma pressão no olho. E ele tinha que fazer uma cirurgia. Eu falei, será que o filho dele ia? Fritz havia avisado José Arigol no dia da morte dele. É isso que você está aqui. Você tem que ajudar os que necessitam. Ô, Lete, eu vou embora que eu cheguei. Eu vou ter que partir, Lete. É isso, Zé. Você vai ver muito ainda, Zé. E disse também a um jornalista o dia que ele ia morrer. E Fritz havia dito, nossa missão termina tal dia. E nesse dia, José Arigol pega o Paulo. Carro até a cidade vizinha de Conselheiro, Lafayette. Cidney, filho de Arigol, sai com um amigo em outro carro. Um soldado de um amigo. Chovia. Nesse dia chovia muito. Zé Arigol dirigia em velocidade, seguido por um fússio. Muito agradecido pela sua ajuda, viu, meu amigo? De repente, ele bate como o Paulo, e desencarna, e deixa o nosso planeta. Pai, pai, fala comigo, pai. A igreja de Congonhas se negam a velar o corpo de Zé Arigol. Que saudades de você, José Arigol. Que falta você faz à humanidade, Zé Arigol. Espero que você tenha entendido um pouco mais dessa doutrina, que é a doutrina espírita. Que é a doutrina que se comunica com os espíritos. E a missão desses espíritos é vir ajudar os humanos. Essas são as imagens do velório de José Arigol. José Arigol era uma multidão que não cabia. Todo mundo chorando. E José Arigol partiu. Hoje ele mora lá no céu. Hoje ele vive na casa do pai. Vamos pedir adeus ao pai, ao Criador de todas as coisas. Para que o espírito de José Arigol possa nos dar a intenção. Jesus viveu nesse planeta que eu e você vivemos, encarnados como nós. E Jesus usou muito a medicina espiritual com as suas curas. Ele curou através da medicina espiritual. Então hoje eu quero falar de um médium. De Edson de Queiroz. Edson de Queiroz usou a medicina espiritual e também a medicina da ciência. Porque ele era médico de formação. Mas ele viveu o tempo todo dedicado ao plano espiritual. Não sei se você se lembra de Edson de Queiroz. Edson de Queiroz, ele incorporava nele um alemão que se chamava Doutor Fritz. Olha a foto. Um pouco assustadora, né? Aí o Edson de Queiroz. E eu quero mostrar um momento talvez muito importante que dois médiums se encontraram. Chico Anísio, que se dizia médium. Olha o que ele fala. Sabe, porque eu sou vidente, eu vejo muito. E Edson de Queiroz, incorporado, faz esta cirurgia em Chico Anísio. Como o nome é de um personagem que você faz, né? Que engana o povo. O nome do personagem que engana o povo. Sim, Tony. Todo médium empresta o corpo a um espírito. E o Edson emprestava ao Doutor Fritz. Edson de Queiroz também teve uma morte de traje. Ele foi assassinado pelo seu caseiro. E aí, imagina você, a dor desse desencarno. E o mundo, assim, perdeu um grande médium. Eu quis contar um pouco pra você. E vou contar num outro programa, a história de José Arigó. Pra você entender o que é ser um médium. Pra você entender que a medicina espiritual pode ajudar os encarnados. Os habitantes desse planeta Terra. Edson Queiroz. Nasceu no ano de 1950. Desencarnou. Deixou o nosso planeta em 5 do 10 de 1991. Ou apenas 41 anos de idade. Estou um pouco afônico. Vamos apresentar o programa Romério Diogo.